Na firma do Pod10, na firma do Pod10, rola muita putaria Na vieta um caipa treta Fiva do pot 10 Firmado 결 1, 2, 2, 2 Buddhas 1, 2, 2, 3 2, 2, 2, 1 1, 2, 3 2, 2, 2 1, 2, 1 1, 2, 2, 1 1, 2, 3, 3 Afirmado, pode desce, rola muita putaria Me faz mal, me faz mal, e faz mal Legenda por Sônia Ruberti